Nossa, mamãe, esse é bem domina. Ah, 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 mamãe. Para vocês, esse sempre é cabelo. Cabelo até no joelho. E, bandejo. Olha. Eu estou querendo ovo aqui para o trabalho de mamãe na dança. E, 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 e. O, na batomita, é. Usando o suco e vou ler. E, bandejo, o quilo peado. São 50 quilos. Papá. Aqui, tudo 20 quilos. Tudo aqui tem 20 quilos. Só os compridos em 20 quilos. E, são os aramosas lá. Não é? E, já, não sei. E, olha. Tá vendo? Ele é muito bem. Uhum. Pode pegar um pouco. Assim. E, voilà. E, voilà. Uhum. Isto é bem longe. Isto é muito lindo. Depois do desatamento, né, mamãe? Sim. Depois do desatamento. Fica muito lindo. É. O quanto deve agir. É o primeiro. Uque? Segura. Emiliano é locais. Depois do desatamento. O quanto deve agir. o mundo vai virar aqui, a gente vai virar aqui, a gente vai virar aqui. Porque você vai virar aqui. Então, você vai virar aqui, vai virar aqui.